O que é a Assembleia de Deus? Desde Antioquia houve alguma dificuldade também porque chegaram alguns irmãos de Jerusalém e estavam perturbando com a necessidade dos novos irmãos poderem também adotar os costumes dos judeus para poderem ser salvos. Debatemos esse assunto, na verdade no primeiro culto, às nove da manhã, uma outra gravação que está disponível também no canal, pode assistir, em que houve o Conselho de Jerusalém e graças a Deus, porque o Espírito Santo trouxe sabedoria aos servos de Deus e pôde haver ali, na verdade, um ponto de ordem e a Igreja que estava em risco de se dividir e muitos até se desviarem da fé, graças a Deus, porque se animaram. Amém? Ser um canal e não uma barreira. É o nome da mensagem primeira. Nesta segunda mensagem, nós estamos então a dar um bocadinho mais à frente e aos preparativos para a segunda viagem missionária, mas houve um contratempo. Paulo e Bernabé, eles, na verdade, entraram numa pequena disputa, um pequeno conflito, uma pequena situação de intriga e dificuldade em relação à pessoa de João Marcos. Hoje iremos, então, nesta mensagem, abordar a questão de dificuldades, de conflitos entre irmãos, como resolvê-los. Fica-te ao fim da mensagem. Certamente será uma bênção para si, trará à luz também alguma dificuldade que você possa estar a viver ou que outros possam estar a viver de conflito entre crentes e poder também ser de ajuda para poder resolver com a graça de Deus. Até lá, fica connosco até ao fim. Deus ricamente abençoe. Deus Jesus, aleluia. Deus, Senhor, aleluia. Nós te adoramos, Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, a Ti me renderai. Se ao teu lado estou seguro em tuas mãos, eu nada temerai. Oh, 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 oh Eu iré, pois eu sei que vivo e estás E um dia voltarás do céu para nos buscar Para sempre reinarás, aleluia Aleluia, glória a Deus, aleluia Tu és a minha luz, a minha salvação A Ti me redirei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, Tu és santo, ó Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás, do céu para nos buscar Para sempre reinarás, aleluia Só em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás, do céu para nos buscar Para sempre reinarás, aleluia Glória ao teu nome Jesus, tu és digno Senhor Eu irei, pois eu irei, pois eu vim buscar Jesus, glória ao teu nome Jesus Aleluia! Oh, 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 oh Vai, Senhor, tua hora, vai, Senhor Jesus Vai, Jesus, vai, Jesus Maranata, ora, vai, Senhor Jesus Vai, Senhor, vai, Jesus Vai, Jesus, maranata, ora, vai, Senhor Jesus Vem, Jesus, vem, Jesus Maranata, ora, vai, Senhor Jesus Vem, Jesus, vem, Jesus Maranata, ora, vai, Senhor Jesus Vem, Jesus, vem, Jesus Maranata, ora, vai, Senhor Jesus Aleluia Vem, nesta manhã visita a tua igreja, Senhor Espírito Santo, é o Espírito de Jesus Aleluia Abre a tua boca, irmã Louva a Deus Aleluia Louva a Deus Aleluia Glória 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 a Deus Glória a Deus Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Aleluia Digno és, Senhor Aleluia O nosso Deus Ele é digno Vem, Senhor Glória a Deus Glória a Deus Vem, Senhor Vem, Senhor Aleluia 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 Aleluia, aleluia, o Senhor poderoso é o rei. Aleluia, aleluia, o Senhor poderoso é o rei. Aleluia, 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 o Senhor poderoso é o rei. Aleluia, 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 o Senhor poderoso é o rei. Aleluia, 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 o Senhor poderoso é o rei. Aleluia, 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 o Senhor poderoso é o rei. Aleluia, 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 o Senhor poderoso é o rei. Dê-me ao poder, Ele é santo Santo é o Senhor Deus poderoso Dê-me ao poder, Ele é santo Santo é o Senhor Deus poderoso Dê-me ao poder, Dê-me ao poder Ele é santo Santo é o Senhor Deus poderoso Dê-me ao poder, Dê-me ao poder Amém Aleluia Senhor Nesta manhã Senhor levantamos a nossa voz a Ti Senhor Em gratidão Senhor e em rendição Senhor Ó Senhor porque Tu tens sido bom para connosco Senhor Obrigado Senhor porque podemos estar aqui Senhor na Tua casa Senhor louvando Senhor te adorando Senhor Magnificando o Teu nome Senhor O nome Senhor que é sobretudo o nome Senhor Jesus Ó Senhor não temos palavras para agradecer Senhor o que tens feito nas nossas vidas Senhor Ó Senhor pelas promessas Senhor que Tu nos tens dado Senhor Porque Tu não falhas Senhor Nós podemos falhar Senhor mas Tu estás sempre lá Senhor Sempre Senhor a nos consolar Senhor A nos confortar Senhor Renova Senhor as nossas forças Senhor Te agradeço Senhor também Senhor porque guardaste o meu marido Senhor nesta viagem Senhor e o trouxeste em paz ao Pai Ó Senhor te agradecemos Senhor também Senhor porque não temos Senhor Falta Senhor o justo Senhor Tens guardado Senhor e não nos tem faltado Senhor os mantimentos ao Pai Ó Senhor te agradecemos Senhor todas as coisas que tens feito nas nossas vidas Senhor Porque Tu és o grande eu sou Senhor Porque Tu és o alto Senhor e o óbvio Senhor Ó Senhor por isso queremos adorar Senhor Por isso queremos render Senhor graças Senhor nesta manhã Senhor Te agradecemos todas as coisas Senhor Abençoa os Teus servos Senhor Ó Pai Senhor que vai também ministrar a Tua palavra Senhor Jesus Ó Senhor Tu trazes renovação Senhor do Teu Santo Espírito Senhor Jesus Te agradecemos todas as coisas em Teu nome e para a Tua glória Deus Amém Digno é o Cordeiro Amém Os irmãos podem ficar sentados por favor Aleluia Glória a Deus Então nesta manhã temos estado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos E nós vimos na primeira parte do capítulo 15 O surgimento de conflitos entre crentes judeus ou judeizantes podemos dizer assim E os novos crentes que foram ganhos na missão Crentes gentios, crentes não de linhagem judaica E toda essa questão tinha a ver com questões entre aspas doutrinárias Será que o problema era um problema doutrinário ou era um problema cultural? E então os judeus, podemos dizer, os crentes evangélicos, podemos chamar assim Nascidos dentro de Abraão, Isaac e Jacó Eles acreditavam, porque era alguma coisa que durante muitos anos estava na sua mente Que para ser salvo verdadeiramente, para fazer parte da igreja Era necessário passar por rituais e guardar preceitos judaicos Primeiro eles teriam que ser tornados judeus através do proselitismo Com a iniciação da circuncisão Depois teriam que guardar todos os costumes Não comer comidas que os judeus não comem Aquilo que é considerado no Levítico de comidas impuras Na verdade de guardar dias santos, sagrados dos judeus Luas novas e por aí fora E então eles acreditavam, os crentes nascidos dentro da cultura judaica Para que uma pessoa não judaica, não judia Pudesse ser salva verdadeiramente e ir para o céu Tinha que passar por todo esse processo de, na verdade, cerimónias e rituais judaicos Então houve um concílio, primeiro concílio Podemos chamar a primeira grande convenção Em que os irmãos se reuniram na igreja mãe E ali puderam, em Jerusalém, debater e apresentar os pontos Apresentar a Bíblia Apresentar, na verdade, aquilo que Deus estava fazendo E Pedro levantou-se muito claramente Quem são vocês por impor este jugo sobre o povo? Esta canga, esta carga Que nem vocês, nunca, nunca Nem os vossos pais Conseguiram viver Praticar o Antigo Testamento As leis, os preceitos, os rituais Não houve ninguém que conseguisse Somente Jesus Como é que vocês estão a impor Essas cargas tão pesadas Sobre estes novos irmãos Estão trazendo confusão, estão trazendo tristeza Estão trazendo abatimento sobre a igreja Estão fazendo recuar estes irmãos E se desviarem da fé Porque estão confusos Porque estão perturbados Porque vocês parecem umas víboras E então, depois E é interessante, irmãos Que aqui é um fator muito importante Que nós encontramos e nós falamos aqui Irmãos Porque o Espírito Santo E a liderança precisa ser Veja, os requisitos de Atos 6.3 É muito importante para qualquer ministério Para qualquer ministro do Evangelho Pastor, ancião, seja o que for Ou diácono, mesmo que seja Aliás, aquela recomendação de Atos 6.3 Na verdade, homens com um bom testemunho Com uma boa reputação Homens cheios de fé Gente que é espiritual Que não é carnal Que vive na dimensão do Espírito Cheios do Espírito Santo Cheios de sabedoria Amém? Homens sinceramente cheios do Espírito Santo Fazem parte, e devem fazer parte Na verdade, do ministério Da igreja Dos concílios da igreja Amém? E então diz que Pareceu bem ao Espírito Santo E a nós Não lhes impor esses encargos Não lhes impor essas cangas Simplesmente, na verdade Não abster-se da comida Sacrificada aos ídolos A comida que era vendida Depois era levada para os tempos Na verdade, carnes, por exemplo E depois era levada para o açougue Para o talho Para outros lugares Para ser vendido E o povo comia Daquela carne Que era dedicada aos santos O Santo António O São Martinho Não, esses eram os santos Estes são os santos de nós É que nós, na verdade Temos vassalagem Mas aqueles Daquele tempo Os deuses lá E então eram vendidos Em memória dos santos Lá dos deuses Das divindades E então eles não deviam participar Nessas cerimónias Nesses dias santos Dessas carnes Dessas comidas tradicionais Que eram comidas Nesses dias Em memória das divindades Deles Na verdade E que deviam-se Na verdade Não comer do sangue Nem da comida Sufocada Ou seja, morta Por asfixia E também De toda a imoralidade sexual Eles deviam-se livrar Amém? Não viver Louvado seja o nome do Senhor Amém? Então entendeu-se Que aquilo que era Tido como uma doutrina Não era doutrina Amém? Mas sim tradições Culturais De um povo Um povo Amém? E cada povo tem a sua cultura Cada povo tem as suas tradições Há tradições Que nem aquecem Nem arrefecem Diante da doutrina Mas há tradições Que são Contrárias Essas sim Essas sim Que são imoralidade Que são abominações Essas O povo de Deus Deve Deve Se abster Não é sobre comer carne Porco Ou comer polvo Ou comer camarão Que eles não podiam comer camarão Não podiam comer camarão Não podiam comer polvo Imagina lá no norte Não comer polvo Ou os enchidos Não 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 tinha a ver com isso Mas uma atitude de coração E depois mais à frente Paulo vem falar Que a nossa circuncisão Não é No instrumento É no coração Amém? Não temos que passar por um ritual Um sacrifício Porque o Senhor quer mais obediência Do que sacrifícios Amém? Então estava ali um problema Estava ali Levantou-se ali um foco de tensão Um foco de tensão Muito alto Muito grande Que se não fosse Dirigido pelo Espírito Santo Amém? Porque estavam Cada um com a sua razão Cada um E queriam pôr a sua razão Não é? Irmãos E o Espírito Santo Trouxe Sabedoria E esses homens Deixaram-se guiar Pelo Espírito Santo Amém? E isso impediu A divisão Da igreja Porque naquele momento A igreja podia ficar dividida Entre a igreja dos judeus E a igreja dos gentios Irmãos E o Senhor Não abençoa a divisão O Senhor Não abençoa os divisores O Senhor Amaldiçoa O Senhor Abomina-os Porque Oh quão bom E quão suave É que os irmãos Vivam É união Unidade da igreja Unidade do corpo Porque no meio da divisão O diabo é que reina Graças a Deus Por estes homens Por estes homens Cheios do Espírito Santo Sensíveis Irmãos São assuntos Que têm que ser resolvidos Às vezes conflitos Têm que ser resolvidos Com jejum Com oração Com consagração Com vigília Para que do Espírito Santo Para que nós possamos ouvir A voz do Espírito Santo Levado-se em nome do Senhor Deus faz Coisas novas Eis que farei uma coisa nova Diz o Senhor E já saiu à luz O Senhor faz coisas novas E no capítulo 10 Aos hebreus Escritores Diz claramente Que Deus começou A fazer uma coisa nova Desde o momento Em que o véu do tempo Se rasgou Porque o sangue de Jesus O verdadeiro sangue puro O único que tinha O único que nunca pecou O único que cumpriu Todos os mandamentos E preceitos O momento em que Aquele que cumpriu Toda a lei O seu sangue Porque o sobra A terra A terra Amaldiçoada O Senhor veio trazer Uma reversão Da maldição O véu Se rasgou De alto Abaixo E agora Temos um novo E vivo caminho Para a presença De Deus Coisas que no passado Não podiam os povos Judeus Não podia Falar diretamente a Deus Não podia Orar diretamente a Deus Não podia Interceder diretamente a Deus Tinha que ir ao sacerdote Para que pudesse Interceder por si Na religião Tradicional Segue essa regra A regra do Antigo Testamento Essa é a regra do Antigo Testamento O confessionário É a regra do Antigo Testamento Amém? E alguns de nós Também estamos cumprindo Algumas regras do Antigo Testamento Que nada tem a ver Com a graça de Deus Porque é pela graça Que sois salvos Por meio da fé Amém? Um novo e vivo caminho Tendo ousadia Para entrar No santuário Amém? Então Irmãos A carta foi escrita A carta foi divulgada E os irmãos De Antioquia Sim, graças a Deus Estamos em paz Não estamos cometendo nenhum pecado Eu estava preocupado Será que nós estamos a cometer um pecado Não nos surquecindarmos? Será que estamos a pecar A comer aqui esta carne de porco Ou este peixe Que nós apanhamos daqui Que não tem escama? Será que nós estamos a pecar? Não Não estavam a pecar Louvado seja o nome do Senhor Quando Entravam na prostituição E na moralidade Sim, estavam a pecar Quando na verdade mentiam Enganavam Estavam a pecar Mas estas coisas Nada tinham a ver Nada tinham a ver Com o processo para a salvação É pela graça que somos salvos Amém? Vamos ficar em pé E ler o verso 36 Porque infelizmente Aparece-nos outro conflito E vamos ver E o tema desta manhã É como resolver conflitos Entre irmãos Alguns dias depois Depois disse Paulo Diz Paulo a Bernabé Tornemos a visitar João chamado Marcos Mas Paulo Tomando consigo Silas Partiu Encomendado pelos irmãos A graças a graça de Deus E passou pela Sicília E Sicília Confirmando A Silícia Perdão Confirmando As igrejas Podem ficar sentados Amém? Então queridos irmãos Ainda um problema Não estava praticamente solucionado Graças a Deus Já estava acessarado Mas já outro foco de tensão Estava a acontecer Entre crentes Entre irmãos E neste caso Entre a equipa Ministrial No próprio ministério Amém? Irmãos Mas já lá vamos Vamos aqui pensar um bocadinho No verso 36 Vemos A unidade E a harmonia E a forma de pensamento Em relação à obra de Deus Que Paulo e Bernabé Eles tinham Eles tinham na verdade Um grande amor Pela obra de Deus Eles tinham um grande amor Pelas igrejas Pelos irmãos E o desejo deles Era ver o crescimento Da igreja A salvação dos perdidos Amém? Isto inundava O seu coração Tanto é que No verso 36 Paulo e Bernabé Juntos foram Amém? Viajando de um lado para o outro Indo por todas as cidades Em que já tinham anunciado a palavra Onde já tinham aparecido Formado grupos Igrejas Tinham surgido E foi ver como estavam Amém? E é verdade que Na verdade Deus Os levou Na verdade Com este desejo De poder fortalecer os irmãos Poder ajudar Poder aconselhar Amém? Louvado Porque eles amavam Porque eles amavam a igreja Eles amavam o Senhor Eles amavam a obra de Deus Eles tinham um coração ardente Pelo Senhor Pela chamada Que o Senhor Lhes tinha dado A cada um Para fazer a obra de Deus Então já vemos Que eram homens Que amavam a Deus Homens que amavam Cumprir o mandamento Do Senhor Cumprir a chamada Que eles tinham recebido Do Senhor Mas a verdade é que De um momento para o outro Houve um ponto De discórdia Podemos amar o Senhor Podemos servir o Senhor Com alegria Amém? Mas podemos ter pontos Ou pensamentos Ou opiniões Que às vezes podemos Entrar em discórdia E é isto Que nós precisamos Perceber pela palavra de Deus Que é uma realidade E como Viver com ela Amém? Como enfrentar E como resolver Estes pontos de questão De discórdia Diz o verso 37 Bernabé Aconselhava que tomassem Consiga João Chamado Marcos Mas Paulo não Porquê? Porque ele na primeira viagem Na primeira viagem Que eles tinham feito Missionária Terminado ponto Ele Bernabé João Marcos Voltou para trás Amém? E aqui havia duas opiniões Bernabé Queria levar João Marcos E Paulo não queria Que João Marcos Fosse na viagem Isto tem a ver Com o nosso Livre Erbítrio Deus deu A cada um de nós A livre Capacidade De escolha E de pensamento Graças a Deus Porque não pensamos Todos da mesma maneira Amém? Eu penso de uma maneira E as nossas culturas O nosso ambiente Agregado Familiar De onde nós fomos criados Com as pessoas Com quem nós convivemos Influencia Em parte Também A nossa forma De pensar Amém? O povo diz Que é da cabeça Sua sentença Amém? Então Podem levar A conflitos Uns mais graves Outros menos graves Conflitos interpessoais Irmãos É que cada um de nós Tem uma concepção De vida Alguém disse Que cada um de nós É um mundo Cada um de nós É diferente Cada um de nós Tem a liberdade De pensar Pela sua própria cabeça E mal vai de nós Quando começamos a pensar Todos da mesma forma Estamos a entrar Pelo caminho Das seitas É perigoso É perigoso No passado Aconteceu Gente dominar O pensamento E levar gente Até com a Bíblia na mão Levar gente A cometer Abominações terríveis Como suicídio Coletivo Que aconteceu Na América do Sul Um grupo Americano Nos anos 70 Que se suicidou Pensando que iam chegar ao céu Mais depressa Outros grupos Como em Waco Também Um grupo E principalmente Temos que ter muito cuidado Em relação A interpretação Das profecias Dos últimos tempos É a temática Que mais leva Ao desequilíbrio Espiritual E a entrada Do espírito De seita Em cada um de nós Deus nos livre De pensarmos Que somos os únicos Deus nos livre De pensarmos Somos os melhores Deus pensar Que somos os únicos Que Deus tem nesta terra Para ser salvos Ai vai ser assim E assim Quando a gente Temos uma certeza Que vai ser assim E assim E assim Estamos mal Porque Jesus Diz claramente Porque o dia A hora Ninguém sabe Nem tudo Nem tudo nos é revelado E graças a Deus E graças a Deus Por isso Amém Se não Nós já Tínhamos ido Para ir para algum lugar Qualquer Feito um bunker E estávamos todos E estávamos todos a viver lá Já há muitos anos Porque já há muitos anos Que nós ouvimos Que vai ser o último ano Da vida da terra Estávamos lá esquecidos Lá no meio de um buraco A viver numa comunidade Já todos nos tínhamos Fartado uns dos outros Já tínhamos que até Desganado uns aos outros Portanto Tempo de espera E não se cumprir a palavra Que o líder religioso Proferiu Então Tínhamos muito cuidado E agradecemos a Deus Pela liberdade Que o Senhor nos dá De pensar De meditar De raciocionar Sobre até As temáticas bíblicas Como cristãos Nós devemos ter Uma postura Diferente Do mundo Diante das discórdias Ou seja Quem discórdia De mim Não é necessariamente Meu inimigo Nós como filhos de Deus Temos a liberdade De pensar Diferente E quem pensa Diferente de mim Não é meu inimigo É meu irmão Na fé E eu sou chamado A amá-lo Amar o meu irmão Apesar de um determinado Ponto Ele pensar Sobre este assunto Diferente De mim Amigos Podem ser amigos E ao mesmo tempo Discordarem Sobre vários pontos Sobre várias coisas Tínhamos isto Tínhamos isto Atenção Que o facto De nós não Pensarmos Todos da mesma maneira Que essa pessoa Vamos deixar De falar Com essa pessoa Vamos deixar De nos dar Com essa pessoa Vamos Polas de parque Não Somos a igreja Do Senhor E somos chamados De viver Em unidade É na unidade Que o Senhor Abençoa Amém Há pontos Inegociáveis Assim Amém Há pontos Inegociáveis Sobre Deus Estão Claros Nas escrituras Há um só Deus Há um só Senhor Há um só batismo Amém Há um só mediador Entre Deus E os homens A Bíblia Continua E continuará A ser Sempre A nossa única De regra De fé E de prática Não aceitamos Outra revelação A não ser A que está Aqui Que está Na palavra Nos 66 livros Que nos foram Concedidos Pelo Senhor Cuidado Com as revelações Com esses documentos Que andam circulando Pela internet E alguns Em fotocópias De novas revelações Para o fim Dos tempos O que está aqui Está acima Desses papelitos Dessas revelações A Bíblia É a única Regra De fé E de prática Tudo o que é Contrário Tem que ser examinado E repudiado Ou seja Não aceito Caso contrário Podemos entrar No caminho Das seitas Então Há inúmeras questões Na verdade Em que nós podemos Manter Unidade Amém Por isso nós Como igreja Trajou-se Assembleia de Deus Membros de uma convenção Pentecostal Assembleia de Deus Nós somos De matriz Pentecostal Não se esqueçam disso Amém Nós acreditamos No batismo Do Espírito Santo Por isso estamos Numa associação Numa comunidade Na verdade Numa federação Podemos chamar assim Quase Que é a convenção De Assembleia de Deus De Portugal Porque acreditamos No batismo Do Espírito Santo Porque há alguns irmãos Que acreditam No batismo Do Espírito Santo Mas não para os dias De hoje Mas que somente Foram para o passado Amém Não é por falta Do batismo Do Espírito Santo Que nós não vamos Ser salvos Amém Não deixam de ser Nossos irmãos Na fé Mas estão Noutras igrejas Tem outra forma de pensar Mas mesmo assim Amamos E estamos reunidos Numa aliança Chamada evangélica Que tem os mesmos pontos Principais para a salvação Nisto Amém Nisto Somos uma Só igreja Em Portugal Amém E neste tempo Que está diante de nós Nós temos marcado Um tempo especial 21 de janeiro Em frente 20 dias de oração 20 dias de jejum De consagração Orar pela nossa igreja Orar por este conselho Esta área Metropolitana de Lisboa Para Deus salvar Os nossos familiares Para Deus salvar Os nossos vizinhos Para Deus salvar Os nossos colegas de trabalho Irmãos Uma igreja isolada Não vai longe Mas juntos Fazemos Na verdade Um exercício espiritual Na unidade Deus Manda a benção Manda a benção Amém Por vezes Irmãos Não há problema Em discordar Às vezes Podemos estar Os dois certos Amém Nem todo o argumento É uma questão De verdade Verso Inverdade De certo Vezes Errado Foi isso que aconteceu Com Paulo e Bernabé Eles tinham uma perspetiva Diferente Diante da questão De João Marcos Amém Paulo e Bernabé Eles tinham uma perspetiva Completamente diferente Não é Lembrar Primeira coisa Não se esqueçam disso Tanto um como o outro Amavam profundamente o Senhor Quando um como o outro Eram cheios de Espírito Santo Quando um como o outro Na verdade Estavam desenvolvendo Um ministério Pelo qual O Senhor O chamou Louvado seja o seu nome Para sempre Amém Para Paulo João Marcos Quem era João Marcos João Marcos Foi alguém que foi Na primeira viagem missionária Mas em Pafos Depois de Pafos Diz que Quando chegaram a Pérsia João Marcos Apartou-se deles Então Paulo Considerava A presença de João Marcos Nesta segunda viagem missionária Como um elemento Um pouco fraco O L mais fraco Podemos dizer assim Alguém que podia Não estar tão firme Que podia Ter uma reação Semelhante Amém E virem-se De alguma forma Um bocadinho Outra vez Desamparados Porque eles estavam Formando uma equipa Missionária Amém Porquê que João Marcos Abandonou A primeira viagem missionária Não sabemos ao certo Uns dizem Que talvez Tivesse medo Dos povos Que fossem encontrar Pela frente Povos um bocadinho Manhosos Centrais Mas um bocadinho Agressivos Sanguinares Havia muitos ladrões Pelo aquele percurso Pelo aquele caminho Há quem diga Que ele tinha Tinha saudades de casa Tinha saudades da mãe Estava preocupado Com a sua mãe Amém Lembra-se que a igreja Se reunia em Jerusalém Na casa da mãe De João Marcos Amém Levado seja o nome do Senhor Alguém também A mãe de Ilar Uma mulher também Muito importante Da igreja de Jerusalém Amém Não sabemos Ou o desejo De se reunir Com Pedro Que era seu parente Também E aliás Vemos que Mais à frente Temos aqui O evangelho dele João Marcos O evangelho de Marcos Que temos aqui Que é a seguir a Mateus Foi ele próprio Escreveu Amém A grande realidade É que ele ainda Era muito jovem E ainda tinha Alguma dificuldade Amém Mas tinha muito Potencial Há alguns teólogos E alguns comentadores Que pelo facto De em Atos 13 Versículo 5 E versículo 13 Aparecer o nome de João Que é o nome judaico E não Marcos Que é o nome romano Possivelmente E focando Nestes dois versículos Chamando simplesmente Por João E não por João Marcos Ou por Marcos Alguns comentadores Dizem que possivelmente João ou João Marcos Era alguém Que ainda Estava muito Enraizado Na cultura judaica E com o preconceito Em ver Os gentios Se renderem a Cristo Sem passarem pelos processos Da circuncisão Da guarda dos sábios Da abstenção de comidas Que o judeu Estava reservado A os judeus Praticar Então há quem diga Que sim Possivelmente Paulo Compreendendo também A sua dificuldade É uma suposição É uma suposição Paulo vendo também A sua dificuldade Em relação A aceitação Dos gentios Na igreja Percebeu Que João Marcos Não seria A pessoa mais indicada Para ir nesta Viagem missionária Porque ainda havia Muito nele Para ser trabalhado Então Possivelmente Irmãos Estes Dois importantes Homens de Deus Paulo e Barnabé Estavam Quer queiramos Quer não Mesmo na atitude Que eles tomam a seguir Estavam pensando No cumprimento Da sua missão Por outro lado Irmãos Olhando para Barnabé Quem era Barnabé O seu nome significa Filho da Consolação Barnabé Ele tinha um ministério Muito importante De discipulado De treinamento E de preparação Amém Foi Barnabé Quem foi buscar A Saulo O discipulou O preparou Para o ministério Amém Saulo que até Estava de parto Saulo até que Os irmãos tinham Dificuldade com ele próprio Na verdade De aceitar como um crente Em Jesus Como alguém Nascido de novo Como um membro Do ministério Mas foi Barnabé Que foi trabalhar com ele Ele tinha muito Ministério De aconselhamento Pessoal E de treinamento De novos Obreiros Além João Marcos Na verdade Era um jovem Podemos dizer assim Barnabé pensava Bem se nós levarmos João Marcos É uma oportunidade Para João Marcos Ir e estar na missão Na prática Eu vou ajudá-lo Para que ele possa crescer Eu percebo que ele tem Dificuldades Eu percebo que ele tem Alguns erros Doutrinários Ainda assimilados Do judaísmo Na sua mente Mas vamos Procurar ajudá-lo A desfazer-se disso Mas Paulo Estava interessado Como um pastor Quando sai do Um aluno Quando sai do Instituto Bíblia Parece que vai ganhar Este mundo E o outro Para Cristo Quando nós saímos Do Instituto Bíblia E tenho reparado No percurso De todos os pastores Obreiros Que saímos Nós viemos Cheio de força Nós queremos Nada nos pode parar Vamos em frente Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Não queremos Perder tempo Com coisas pequenas Queremos já fazer Coisas grandes Para o Senhor E Paulo Estava nesta dimensão E ainda era novo Também no Ministério Amém Ainda um homem Já experiente na vida Com mais anos Do que João Marcos Mas Paulo Não queria qualquer impedimento Ele queria avançar Avançar Mais igreja aqui Mais uma igreja lá Mais uma igreja Mais igreja E eu percebesse Levar-me João Marcos Não estamos sempre Para tratar de João Marcos O João Marcos Tem que ir a outro lado Talvez volte Talvez o Pedro Amém Que ideia familiar dele Possa ajudar A dar este discipulado A dar este treinamento Para que ele possa Se tornar um pastor Um missionário Um obrer de valor Mas eu não tenho tempo Para perder agora Com maçaricos Duas perspectivas E um desentendimento A verdade é que De alguma forma Quem estava com a razão Quem deixava de estar Todos tinham Um objetivo Louvável Paulo Queria avançar Mais e mais E mais depressa E não queria ter Uma equipa fraca Com ele Na verdade Quando chegasse às igrejas Quando encontrasse Alguma dificuldade Realmente Com os gentios Com outras dificuldades Ele queria ter gente firme Gente que pudesse avançar logo Uma equipa forte Para fazer a obra de Deus Barnabé estava disposto A dar tempo A ser paciente Com João Marcos Para ajudá-lo A crescer Porque estava ali Alguém Com grande potencial Precisava ser limado Precisava ser Trabalhado Amém Então esta discórdia Podemos dizer assim É verdade que foi Foi grande O aspecto Que cada um Seguiu o seu próprio Percurso Amém Cada um seguiu Por seu caminho Verso 40 Então Paulo tendo escolhido Silas Procurou alguém Que da sua confiança Alguém que ele percebeu Que tinha maturidade Pira os gentios Partiu Encomendado Pelos irmãos À graça De Deus Amém Bem Este foi uma situação Ministerial Mas às vezes Há situações Entre crentes Que não tem a ver Com o ministério Não tem a ver Com o servir a Deus E aí Jesus entrou Mas tanto para um Como para o outro Nós temos diretrizes Da palavra de Deus Jesus dá-nos Algumas Diretrizes Para que nós Possamos também Resolver As nossas Diferentes Entre Irmãos Amém Irmãos comuns Tem uma chamada Para testemunhar de Jesus Mas não tem uma chamada Para o ministério A tempo inteiro Amém Então Em Mateus No capítulo 5 E no capítulo 18 Jesus ensina-nos Como crentes Como nós devemos E podemos Resolver As questões As discórdias Quando elas surgirem Porque somos Pessoas Cada um Tem uma forma De pensar E às vezes As formas de pensar Podem entrar em Conflito E às vezes Não é só a questão Não é conflito Às vezes Ofendemos E aí já estamos A pecar Porque podemos Pensar de forma Diferente Sem pecar Sem ofender O nosso irmão Ou a nossa irmã Quando nós passamos A ofensa Aí já estamos A pecar Pensar De uma forma Diferente Debater o assunto Não há problema Em debater o assunto Mas no debate Quando nós ofendemos Aí sim É grave E Jesus dá-nos Diretrizes Para resolver Esses assuntos Amém? Então Temos que aprender Também Quando Quando perdemos O freio Quando perdemos Os travões Né? Porque a nossa língua Precisa de freio Diz lá Tiago Né? Precisamos controlar A nossa língua Porque é um elemento Muito perturbador Então E a ideia de dizer Olha Quem consegue domar A língua É um herói Então significa Que todos nós Estamos sujeitos A uma palavra Às vezes Fora de contexto Ou mal dita Que não devia ser dita Devia ser pensada E guardada Para si próprio Mas às vezes Saem para fora E depois de sair Já é um problema Que é como chama É um fogo Que pega rastinho E vai um bosque Grande em sandeia Mas aí Temos que ser bíblicos E procurar Resolver Ou Na questão de pedir perdão Quando Ofendemos E ser capaz De perdoar E aqui Quero-vos dizer Uma coisa Que nós temos Que ser melhor Do que os outros Lá fora Que não têm Deus Porque lá fora Ouçam com atenção As pessoas Só perdoam Aqueles Que lhe pedirem Perdão Mas nós Temos um nível superior Nós somos chamados A perdoar Mesmo quando Não nos pedem perdão Podem não concordar Comigo Mas está escrito Mateus 5,9 Nós somos chamados A ser Pacificadores Bem-aventurados Os pacificadores Porque eles são Chamados Filhos de Deus As pessoas só provocam Guerras, discórdia Não têm nada de Deus As pessoas É crente Não, não pode ser Bem Então continuemos Mateus 5,23 Portanto Se não sejas A tua oferta Ao altar E te lembras De que teu irmão Tem alguma coisa Contra ti Deixa Ali Vem à casa de Deus Interessante Nós não somos chamados A deixar a casa de Deus É muito importante Pensarmos isso Quando há um problema Muitas vezes o diabo Tenta-nos a não ir Não voltar à igreja Mas aqui diz Exatamente o contrário Temos um problema Vamos à igreja Mas estamos na igreja E percebemos Que há uma coisa Que precisa ser tratada Não vamos deixar a igreja A oferta ficou lá Significa Você não vai perder a oferta Pois não É para Deus Mas ainda não foi dada Se está na casa Significa que ainda estamos Com um pé na casa de Deus Ainda que vamos ter que Recuar e ir lá fora E nos conciliar Com o nosso irmão Não deixemos A nossa congregação Mesmo assim Então diz assim Portanto Se trouxeres a tua oferta Ao altar E aí lembras Que o teu irmão Teve alguma coisa Contra ti Deixa ali a tua oferta Significa Tu não vais-te embora Ficou ali a carteira Hoje deixamos o telemóvel Vais voltar lá Porque tens lá o telemóvel Volta lá Significa Eu vou voltar Não vou-me embora da igreja Não, eu vou voltar Esta é a minha casa Este é o meu povo Esta é a minha igreja Então Diz a palavra do Senhor Vai Verso 24 Reconcilia-te primeiro Com o teu irmão Depois vem E apresenta A tua oferta Concilia-te depressa Com o teu adversário Enquanto estás no caminho Com ele Enquanto tens oportunidade Quem sabe ele vai morrer E não houve tempo Para reconciliação Para que não aconteça Que o adversário Te entregue ao juiz E o juiz Te entregue ao oficial E te encerrem na prisão Depois há situações Mais à frente Que nós vemos Que outra parte Não quer reconciliação E aí o assunto Está arrumado Mas nós fizemos A nossa parte No capítulo 18 Verso 15 Diz assim Ora se teu irmão Pecar contra ti Vai Fala com ele Repreende-o Entre ti e ele Só Se ouvir Ganhaste teu irmão Primeira tentativa Segunda tentativa Mateus 18 16 Mas se não te ouvir Procura ajuda Procura alguém Para ir contigo Leva ainda contigo Uma ou duas Pessoas Para que pela boca Duas ou três testemunhas Toda a palavra Seja confirmada Terceira tentativa Verso 17 E se não escutar Diz-o então assim Então pronto Olha O assunto Entrega à igreja E os irmãos oram E olha É alguém que não quis A igreja orou A igreja intercedeu Porque ainda Depois aparece mais à frente Mas irmãos Há um assunto aqui Muito importante Que é oração Para resolver As contendas Trazer o assunto A igreja Não é só para falar mal Nunca deve ser Para falar mal Mas para orar Porque oração Move os corações Mateus 18 21 Jesus continua Falando E Pedro pergunta Porque estamos Falando sobre Reconciliação Com o nosso irmão Então Pedro perguntou A Jesus Oh Senhor Que paciência Que eu tenho que ter Não diz assim Senhor Quantas vezes Deverei Perdoar A meu irmão Então Oh Senhor Ele já foi Vezes demais Eu sou capaz De perdoar Até à sétima vez Mas à oitava É de vez E o Senhor diz Setenta Vezes Sete Perdoar sempre Esta é a lição Que nós temos Olhando agora Para a disputa Entre Paulo e Bernabé Parece que nenhum deles Era culpado De uma ofensa Ou pecado Um contra o outro Em certo sentido Havia ali uma Uma diferença De opinião Novo pecado Novo ofensa Houve um discutir Mais aceso Sobre a opinião De cada um Amém E depois Tomaram uma direção Continuaram a servir a Deus Porque servir a Deus Em rebelião E com E com Uma raiz da amargura Uma situação A disso A nossa obra Não vai frutificar Porque tanto Paulo E Silas Como Bernabé E João Marcos Foram em paz Servir ao Senhor Com alegria Amém Não deu para continuar O ministério Fluiu de outra maneira Mas como nós vemos Mais à frente Amém Aleluia Como João Marcos Foi tão útil E ao próprio Paulo Que o chama Sabe Às vezes nós Mesmo como Obreiros Muitas vezes Como servos de Deus Como ministros Do ministério Muitas vezes Somos novos E às vezes Não temos paciência Por muita coisa Todos que aqui estão Alguns que aqui estão São pais ou mães E alguns que aqui estão São avós e avós Aqui avós e avós Nesta manhã Levanta lá o seu braço Quem é avô Ou avó Muito bem Pode baixar Amém Está à vista Diga-me lá Se eu não é verdade Você tem mais paciência Para os seus netos Do que teve Para os seus filhos É ou não é verdade Mais à frente Paulo tem uma atitude Naquele momento É um homem muito agrerido Vamos fazer Vamos fazer Mas chega um tempo Mais à frente É um homem cheio De paciência Um homem cheio De moderação Um homem mais maduro Porque até no ministério O tempo Ajuda O nosso Amadurecimento E temos Uma paciência O pastor José Carlos É um homem cheio de paciência Se calhar no passado Não tinha tanto Como tem agora Às vezes Eu falo Algo Pronto É entremédio Estou assim Entre Pronto Nem interessa Não sou assim Grande coisa Mas temos que ganhar Esta maturidade Em paciência Em perseverança Em Suportar Algumas dificuldades Continuar a ver Potencial Quando alguém Às vezes é um bocadinho Não é sujeito Às diretrizes Da liderança Do pastor E às vezes A gente está pensando Não posso contar com esta pessoa Tenho que contar com outra Mas às vezes Maturidade O tempo passa A verdade é isto Irmãos Quer Nos novos Quer Em todos nós Aquele que em nós Começou a boa obra Aperfeiçoa Deus está aperfeiçoando E se calhar Coisas que nós no passado Tivemos Atitudes que nós tivemos Que em disputa Da opinião Nos levou Podia ser simplesmente isso Pontos de vista Diferentes E podíamos ter ficado bem Simplesmente levar-nos a pecar E nos ofender E entrar em pecados Gravos Mas graças a Deus Porque o tempo passa E nós crescemos E amadurecemos E devemos também ter A maturidade E humildade De reconhecer Que nem sempre Fizemos as coisas bem Paulo reconheceu Eu devia ter tido Mais paciência Para João Marcos Ele afinal Até podia ir connosco As coisas até tinham Dado certo Penso que sim Se ele ia nos ajudar Mas Graças a Deus Deus estava trabalhando Em Paulo Deus estava trabalhando Em João Marcos E cada um fez a obra Do Senhor E João Marcos Mais à frente Até temos o evangelho dele Vê se é uma grande bênção Na obra do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Amém? Que o Senhor nos ajude Irmãos A seguir em frente Com humildade Com humildade Em Atos 15, 41 Para concluir E passou pela Síria E Sicília Confirmando as igrejas Paulo e Silas Amém? Síria e Silícia Confirmando as igrejas Irmãos Cuidado Para não darmos lugar Ao diabo Muitas vezes O diabo aproveita-se Desses focos de tensão Para que nós Fiquemos fracos Em todos os aspectos A nível Principalmente De comunhão com Deus Não são No Espírito Santo Na comunhão com o Espírito Santo Porque o Espírito Santo Nós somos uma igreja Pentecostal Não é um Marco Do passado Em 1986 Eu fui batizado Com o Espírito Santo Mas isso é o passado Em 1985 Em 1986 Falei novas línguas Fui uma bênção Cumprei no Ministério Das Prisões Fiz tanto trabalho Lá com os irmãos Ainda muito novinho Na fé Mas estávamos servindo Estávamos fazendo Mas não ficou por aí Continuamos a buscar O Espírito Santo A ser usados Pelo Espírito Santo Receber direção Do Espírito Santo Em 1998 O Espírito Santo Falou Até quando Vais resistir À minha chamada Vais mudar Os teus ossos Eu dou-te força Eu dou-te vida Eu dou-te vigor E vejo-me servir Quando fores um velhote Vais-me dar os restos E eu disse Senhor Perdoa-me E obedeci E fui para o seminário Fui para o instituto E estamos a servir ao Senhor Desde o ano 2000 2001 Estamos a servir ao Senhor Porque ainda hoje Nós vivemos na dependência Do Espírito Santo Aquele marco Em 1975 Do batismo do Espírito Santo Na verdade É um marco ainda hoje Mas não é um marco do passado É porque ainda hoje Eu busco Ser cheio Com o Espírito Santo Que não haja impedimento Ao fluir de Deus Que não haja impedimento Ao fluir do Espírito Santo Na nossa vida Porque Deus quer Nos usar Então Sondemos o nosso coração E percebamos Se há algum entrave Ao fluir Do Espírito Santo Na nossa vida Porque Deus Ainda nos quer Usar Amém Irmãos Este é um assunto Que às vezes Tem bloqueado As nossas vidas Infelizmente A vida está cheia De desentendimentos De discussões De problemas De situações De... Às vezes até De estupidez Desculpem-me a palavra Que nós cometemos Mas há tempo De remediar Ainda o dia de hoje É tempo De remediar É tempo De reconciliação É tempo De voltar De voltar Para a corrida É tempo De servir Ao Senhor Cheios Do Espírito Santo Meu irmão Minha irmã Nesta manhã Eu desafio Não permitas Que nenhuma Destas coisas Negativas Atrapalhe O plano de Deus Para a tua vida Serve ao Senhor Amém Quando permitimos Que as mágoas Que os problemas Do passado Ou... 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 Recentes Não é? Problemas Às vezes Conflitos Situações mal resolvidas Nosso dia a dia Interrompe O mover O poder Do Espírito Santo A unção Fluir Do Espírito Santo Na nossa vida Então irmãos Estamos ainda E nós sabemos O caminho O caminho é nos humilhar O caminho é buscarmos A Deus O caminho é voltarmos A ter disciplina espiritual Enquanto nós não tivemos Essa disciplina espiritual Estamos dando lugar Ao diabo Nós precisamos Nos disciplinar Nós temos Ter humildade Para pedir perdão E também Para perdoar E uma coisa Importante também Às vezes Diz-se que O tempo O tempo Resolve tudo Não resolve nada Precisamos Falar Resolver Com a ajuda Do Senhor Às vezes Outros irmãos Precisamos conversar Uns com os outros Porque Nós vemos O nosso irmão Nós vemos A nossa irmã E até nos arrepia A espinha Porque Porque há um problema Há um diferente Será que não podemos Andar Com a nossa cabeça Levantada E quando vemos Alguém Que no passado Tivemos um diferente Podemos cumprimentar Senhor abençoe Ou um bom dia Ou boa tarde Se não é crente Com a ajuda A expressão de Deus Naquilo que fazemos Vamos ficar em pé E orar ao Senhor Aleluia Obrigado por ter ficado Estudos de ensino Se queira vir experimentar Piano Piano A Paula Gabriel Falando sobre depressão E suicídio Participe Assista Nosso canal Adetra Joss Ou Joss Lami Participe E certamente Será de bênção Até lá Deus Abençoe a si Abençoe a sua família E que tenha Uma boa semana